a bula de um dado medicamento traz as seguintes informações aí tem o volume do frasco que é o volume de solução na verdade aqui ele falou e a composição clorhete de potássio, acantorapop, KCL clorhete de sódio e glicose de acordo com as informações apresentadas na bula a substância que se encontra em maior concentração e a não condutora de corrente elétrica aqui tem uma baita informação para você que é tudo solução é a concentração e a classificação de soluções como eletrolítica e não eletrolítica ou não condutora de cara pessoal se esses dois camaradas aqui são iônicos e a glicose é um composto molecular a gente sabe bem disso a gente devia saber pelo menos não tem jeito compostos moleculares via de regra são maus condutores então o não condutor aqui é a glicose então letra A letra C ou letra D você pode esquecer a letra B e esquecer a letra E melhorou agora quem tem maior concentração sinceramente tem nem que fazer conta é só armar os cálculos que vai entender bem maior concentração que ele falou aqui não falou em que unidade vamos fazer em massa por litro mesmo massa por volume que seria comum a concentração comum de KCl seria o seguinte vou passar isso aqui para grama para ficar mais fácil 75 miligramas são 75 10 a menos 3 grama para cada meio litro 500 ml vou nem fazer conta a concentração de NaCl está dando 0.07 0.07 grama para meio litro beleza e a concentração de glicose está dando cara 0.008 8 1 1 2 3 4 5 então 8 10 a menos 5 quilo é 10 a terceira 10 a terceira grama por meio litro beleza tudo bem bom se o denominador é o mesmo o que vai contar o denominador é o numerador desculpa se o denominador é o mesmo que conta o numerador então aqui em cima eu vou ter essa quantidade 7.5 10 a menos 3 beleza 75 desculpa ou melhor vou fazer uma coisa diferente para vocês fazer assim isso aqui vai dar na verdade 7.5 10 a menos 2 que é 0.075 grama por meio litro isso aqui embaixo está na unidade certa já para comparar então por exemplo já sei por aqui que o NaCl tem uma concentração menor do que o KCl então você pode tirar o NaCl da jogada letra C não pode ou é A ou é D tá e no último caso aqui na glicose eu vou ter 8 a 10 a menos 2 que são 0.080 grama por meio litro sem fazer conta eu sei que o maior valor aqui é quem é esse aqui numerador maior tendo uma valor igual vai ser o maior valor então a maior concentração também é de glicose então maior concentração da solução de glicose do soluto de glicose e o que é não condutor seria também a glicose letra A sem nenhum problema sem nenhuma conta complicada só usando comparação com a linha exigem 1 para o fim O que é isso?